Vai ver! Vai ver! Tá vendo aí galera? Tá vendo aí galera? TÁ VERO! Novo. Canal. L.M.D.R. TV. O programa a seguir é livre para todas as idades. Como eu estava dizendo, hoje tem erro de gravação aqui nesta budega deste vídeo de hoje, então já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos do canal, então sem mais de longas, taca aí o vídeo aí. Opa, era para dar pausa, vamos embora lá. Opa, eu esqueci que a câmera está ligada aqui na frente, espera daqui a pouco. Só, 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 só faço um oitinho, só um oitinho, só um oitinho. Aí depois você escreve o like. Com certeza então, sem mais bombom. Até o pessoal por tentar traduzir o que você está vivendo aí, já deu raiva do vídeo. Não, aqui é o vídeo dele, não, 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 não. Tá, tá, já... Tá, já tá gravando aqui, tá, já tá gravando. Okay, obrigado. Música Música Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.